Pode começar se quiser. Não estou não. Só estou pegando foco aqui. Pode começar. Só estou pegando foco só. Pessoal. Você está doente. Vou pegar o foco aqui. Só para pegar o foco aí. Silêncio pessoal. Está gravando não. É só fazer um teste. Pode. Pode. Oi, sou a Liliane. Sou bolsista do CSE. Fiz o curso de operador de manutenção. E hoje estou na oficina. Durante esse tempo aprendi muito com vocês. Vou levar daqui não só o aprendizado. Mas também muitos amigos. Pessoas que vou lembrar sempre com muito carinho. Obrigada por tudo. Legal. E aí. O que você tem que falar em 15 segundos do CSE na sua vida? Em 15 segundos. O CSE representa competência. É uma nova fase na vida dos participantes. E é um grande aliado no mundo da inclusão digital. É um exemplo. É muito bom participar e foi ótimo. E aí. Meu nome é Pablo. Tenho 19 anos. Fiz aqui o curso no CSE. Ganhei uma experiência muito legal aqui. Também. Conheci muitos amigos. E pretendo carregar isso para a minha vida. Lá fora. E é isso. Meu nome é Romênio. Eu fiz o curso no CSE. E o curso representou para mim uma nova fase de experiência profissional. E o CSE é um exemplo de inclusão digital. E é muito bom participar. Meu nome é Romênio. Eu fiz o curso no CSE. Adquirir uma ótima experiência profissional. E o CSE representa para mim um grande aliado na inclusão digital. E hoje, da agora para a frente, para mim é outra fase na vida. Oi pessoal. Eu sou a Cátia. Eu participo aqui do CSE aqui da oficina. Já completando seis meses já. E a experiência que eu ganhei, que é a única que eu vou levar para a minha vida. A vida inteira. Entendeu? As pessoas que eu conheci aqui. Entendeu? O trabalho que a gente teve no CRC. Foi uma grande experiência para todos nós. E eu espero que todos vocês tenham gostado. Bem, me chamo Edson de Souza. Estou aqui no CRC há seis meses. Sou bolsista. Concluí o curso de montagem e configuração de microcomputadores. O CRC abre uma porta muito importante para mim. Pois, se nós formos parar para pensar. Nós não temos muitas oportunidades hoje em dia. E o CRC tem contribuído para muitas pessoas. E é só isso. Então, meu nome é William. Sou aqui da oficina do CRC. O CRC significou muito para mim na minha vida. Uma nova oportunidade no mercado de trabalho. Eu só tenho a agradecer a essa equipe do CRC a todos aqui. E minha expectativa daqui para frente é disputar uma vaga no mercado de trabalho. Até mais, galera. Obrigado. Bom, meu nome é Ebert. O CRC para mim representou muito. Eu aprendi muito na área de informática, montagem e configuração. E eu acho que, além de tudo, é uma família aqui. Eu adorei muito o tempo que eu estive por aqui. Conteste. Olá, eu sou a Camila. Estou no CRC desde outubro do ano passado. Gosto muito de estar aqui. Pretendo ficar mais tempo. E... Eu vou levar daqui, quando sair, uma boa... Uma boa? Travou. Mas deixa, pode fazer. Calma aí, mas deixa eu pensar direito. Senão nem o teste sai direitinho. Vamos lá? Vamos dizer que está gravando. Gravando. Dá para parar aí, por favor? Pode. Olá, eu sou a Camila. Estou no CRC desde outubro do ano passado. É muito bom estar aqui, né? Aqui eu conquistei grandes amizades, né? Amizades que eu acredito que não vão ficar só aqui. Eu vou levar essas amizades até o fim da minha vida, né? E a experiência também que eu tive aqui foi grande demais, né? É enorme. Aqui eu aprendi também a conviver. A gente não aprende só... É... Assim, aquilo que é ensinado, né? A gente aprende também a conviver com as pessoas. A ajudar. A pedir ajuda, né? É isso. Ótimo. Prazer. Meu nome é Sueden. Fui aluno do CRC dois meses de operador e dois meses de... Pode cortar aí. Prazer. Sou Sueden. Fui aluno do CRC aqui do... Prazer. Meu nome é Sueden. Sou bolsista aqui do CRC. Foi uma experiência muito grande aqui na minha vida. E pretendo seguir essa profissão, né? E aí... Só isso mesmo. Meu nome é Vandeide. Tô aqui no CRC. Sou bolsista. É... Aqui eu aprendi muita coisa. E quero levar pro resto da minha vida. Ganhei muitos amigos aqui. E... Amigos não se dizem adeus. Só até breve. Pode falar. Meu nome é Patrícia. E eu fiz curso de operador e manutenção aqui no CRC. E agora eu trabalho na oficina como voluntária. E eu gosto muito de estar aqui trabalhando. Porque eu sei que eu tô fazendo a diferença. Podendo ajudar várias pessoas que precisam. E que gostariam de estar aqui. Tendo essa oportunidade. E eu espero que... Isso aconteça com várias pessoas que... Que... Ai... Pode começar de novo? Fiquei nervoso. Pode, pode falar. Pode. Vai continuar? Começa aqui. Meu nome é Patrícia. Eu fiz curso de operador e manutenção aqui no CRC. E agora eu estou na oficina como voluntária. É... Ajudando pessoas que precisam, né? Porque a gente chama computadores e tudo. E eu sei que é um trabalho... Um trabalho especial pra qualquer pessoa que gostaria de estar aqui. Porque não é todos que tem essa oportunidade. E... Eu espero que isso fique guardado pra sempre no coração de todo mundo. Porque pra mim vai ser uma experiência inesquecível. Beleza. Meu nome é Rodrigo. Estou aqui no CRC. Dez meses... É... Dez meses. Dez meses. Fiz quatro de... Manutenção e operador. Estou aqui pra aprender. Gostei. Se puder ficar melhor ainda. Meu nome é Emília. Desde outubro que eu estou aqui no CRC. pra aprender. E assim... Foi uma experiência muito boa pra mim. Porque aqui, com o curso de manutenção, eu descobri o que eu quero seguir na minha vida. O que eu quero. Eu descobri aquilo que eu queria. Antes eu queria fazer uma coisa totalmente diferente. E agora eu sei que é isso que eu quero pra mim. É isso que eu quero seguir. É a minha profissão. Sério não, velho. Contra aí. Dá uma relaxada. Bora. É... Meu nome é Rogério Fernandes Cardoso. Tenho 17 anos. Entrei no CRC no ano passado. Fui da oficina. Tive uma grande oportunidade que gostei muito. Tive participação na cooperativa. Aqui do CRC. Na qual ainda estamos montando ela. Tive uma oportunidade na sala de aula. Foi muito bom. Tô gostando. E espero com isso. Que vai servir muito pro meu futuro. E fazer grandes coisas. Com essa chance que eu tive. Com essa oportunidade. Meu nome é Paulo Dick. Fala alto. Meu nome é Paulo Dick. Tive uma oportunidade de estar. Fazendo o status aqui no CRC. Há bastante tempo. Já vinha fazendo curso de manutenção. Operador de micro aqui no CRC. Tive experiências boas. E que eu pretendo levar pra minha vida profissional. Todos os... Pode me tirar tudo. Mas o que vai ficar mesmo é o conhecimento que eu adquiri. Aqui no CRC. Que foi... Que eu vou levar pra minha vida profissional. E eu pretendo seguir essa... Continuar no ramo da informática, né? E seguir com isso até... Até onde que der. Ok, ó. Meu nome é Bruno. Eu tenho 18 anos. Moro no Gama Leste. E eu quero parabenizar o CRC por ter tido uma oportunidade de ter feito o curso aqui. Isso valeu. Valeu mesmo. E eu creio que eu vou ser até um técnico aí na frente aí. É isso aí, pessoal. Tem que ser obrigado pra fazer? Tem. Faz. Bom, meu nome é Ronaldo. Tô 16 anos. Tô aqui no curso faz 5 meses. Eu achei o curso interessante. Fez bem pra mim. Pensei um pouco na minha vida aqui. Tem um futuro assim... Interessante. Tem um futuro assim... Interessante. Tem um futuro assim interessante pela frente aí. E tal. Porque aqui eu aprendi muitas coisas. E é isso. Meu nome é Thaís. Sou você sobre CRC. E o que eu tenho pra falar são poucas palavras, mas importantes pra mim. Porque foi um período que eu gostei de estar aqui. Aprendi, mexer. Assim, tudo que pressiona assim, né? Na informática assim. E era uma coisa que eu não sabia que eu me encaixava. Era nisso. E também aprendi a ter paciência. Porque é uma coisa que você adquire. Porque você tem que adquirir. E... Sem falar das pessoas, né? Que são maravilhosas. Que isso é muito apartado do meu coração. E eu descobri que eu quero, né? Continuar nessa carreira. Se Deus quiser. Porque eu aprendi muito com as pessoas que estão aqui. Elas são maravilhosas. E não tinha uma equipe melhor pra estar aqui do que todos eles. Só vocês conhecendo pra saber. Se vocês quiserem saber. Vocês... Só se envolver com eles. Que vocês vão aprender direitinho. Tá bom? Meu nome é Glauber. Glauber de Oliveira Cláudio Alcante. O CRC pra mim foi... Uma... Uma nova luz na minha vida. Aprendi muitas coisas aqui. Aprendi que agora eu quero ter uma profissão diferente. E... É isso. Bom... Meu nome é Tainan. E aqui no CRC eu aprendi muita coisa. Aprendi como se mexe no computador. Como se conserta. E além de tudo eu aprendi a conviver com outras pessoas. A fazer mais amizades. E daqui pra frente eu... Eu pretendo continuar fazendo isso. Mexendo com computadores. E... Só isso. E aí... É... Meu nome é Robson. A minha... A minha estadia aqui no CRC foi muito boa. Aprendi muitas coisas. E daqui pra frente eu vou tentar seguir a carreira de guitarra. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Bom... Meu nome é Thais. Eu tenho 17 anos e tal. É... O CRC representou muita coisa pra mim e tal. É... Eu aprendi muita coisa aqui. Não só com os cursos. Mas também com as pessoas daqui. E eu levo aí amizades novas. Muito aprendizado. É... Muita alegria mesmo de ter participado desse projeto. Ó... Rapaz! Oi. Meu nome é Rayane. Tenho 18 anos. Aprendi muito no CRC. Coisas que eu não tinha noção de nada. E... Meu objetivo é fazer faculdade. E seguir em frente. Tá bom? Pode? Pode? É... Meu nome é Ernesto. Eu sou... Estou aqui de parte de C. Aqui no CRC. Eu aprendi muito. O que eu aprendi... Vai servir muito pra minha vida. E... Espero que... Outras pessoas poderão vir. E que prossiga o que eu aprendi. Antes nem ligar o computador não sabia. Hoje eu já sei várias coisas. Estalar... E etc. E... O que eu tenho a dizer é só isso. O CRC foi... Maravilhoso pra mim. Maravilhoso aí, ó. E o pão de queijo? Meu nome é José Welton. O CRC pra mim aqui é uma experiência insubstituível. E daqui pra frente é investir na área de informática. Tentar colocar minha vida voltada pra informática. É uma área que tá crescendo hoje no mercado de trabalho. E o que eu quero investir na minha vida é isso. Com certeza será... Uma coisa boa pra... Pra meu aprendizado. Tentar ir fazer faculdade também. Na área de informática. E é isso. Beleza. Gente, a minha loja. Não precisa se preparar. Pode juntar mais. Pode juntar mais. Pode juntar mais, pessoal. Junta mais. Chicão, baixe Chicão. O que está batendo aqui, pô? É, é, é. Não precisa baixar, não. Tá indo. E aí? E aí? E aí? Qual o texto? Qual o texto? Não, eu queria... Vocês poderiam fazer uma coisa? Não. O que vocês acham? Vocês querem falar? Quem ama mora no Gamo. Quem ama mora no Gamo. Meu nome é Bila Bila. Passou? Meu nome é Bila Bila. E eu vou ser... E eu vou ser... E eu vou ser... Não vem aqui... Não vem aqui... Socorro não, tá? Vamos falar uma palavra. Para resumir o Sainte. Vamos falar juntos. Uma palavra para resumir o Sainte. Uma palavra. Obrigado. Não, uma palavra para resumir o Sainte. Obrigado. Querem falar? Obrigado. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Então pode ir lá. Lógico. 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 Chave de fenda. Pode falar. Chave de fenda. Pessoal, pessoal. Palhaço. Vamos lá. Palhaço. Palhaço. Uma palavra só. Palhaço. Obrigado. Obrigado. Ou valeu. 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 Então vamos lá. Vamos lá, pessoal. É sério. É sério. É valeu. Você vai falar valeu. Valeu, galera do CRC. Supimpa. 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 Valeu, galera do CRC. Valeu a todos os bolsistas. Pode ser? Pode ser. Vamos lá. Só para ensaiar. Um, dois, três. Valeu, todos os bolsistas. De novo, para finalizar. Valeu, galera do CRC. Vamos lá. Ei, calma. Um, dois, três. Valeu, todos os bolsistas. De novo, porque ela perguntou. Valeu a todos os bolsistas. Oh, palhaço. Um, olha a pressão. Valeu, galera do CRC. Isso. Um, dois, três. Valeu, galera do CRC. Globo.